Terminei com ela, mas eu gosto dela, o que é que eu vou fazer? Não quero voltar, mas tenho receio dela não me aceitar O amor é bom, mas às vezes não é compreendido Pois agora estou sem o seu amor e estou perdido Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar De que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar Terminei com ela, mas eu gosto dela, o que é que eu vou fazer? Não quero voltar, mas tenho receio dela não me aceitar O amor é bom, mas às vezes não é compreendido Pois agora estou sem o seu amor e estou perdido Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar De que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar O que é que eu vou fazer? Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho a impressão de que ela não vai me aceitar De que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar De que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar De que pra sempre vou viver, sem ter ninguém para amar